Oi, hoje é sexta-feira, finalmente colocaram o restante dos rodapés, que é esse pedacinho aqui, este e esse lado, pra parar de vazar lá pro quarto, né? Porque a gente alinhava o chuveiro e vazava tudo no cantinho aqui e ia lá pro quarto. Agora não vaza mais. Só que a gente teve que contratar uma outra marmoraria, porque aquele primeiro lá sumiu, tem dois meses que ele tá pra colocar o restante desse rodapé, os meninos super gente boa, não levaram meia hora pra fazer o negócio todo e o cara dois meses e não terminou. Eu vou até colocar aqui o telefone da marmoraria na descrição do vídeo, porque eles são muito, muito gente boa. E fora isso, eu comprei também, vou mostrar, peraí. E nós compramos esse armário, a princípio nós não vamos fixá-lo no chão, porque se a gente quiser usar o sofá cama, é só puxar ele pro corredor. Dá pra colocar aqui o filtro d'água. É galinho, tá animado. E aqui, apesar dele ser pequeno, ele é bem fundinho, tá vendo? Ó. Aqui a gente vai guardar tudo que é pesado, tipo arroz, 5kg de arroz, 5kg de açúcar, a gente põe lá embaixo, feijão. Aqui em cima o que usa, que gasta mais, né, que você tem que comprar mais, tipo enlatados, né, milho, essas coisas assim, a gente vai colocar tudo aqui. Pra não ter que ficar colocando lá embaixo no ônibus e ficar sobe desta hora, eu pedi pro Sérgio comprar essa daqui, que eu acho que é mais prático. E até que ficou bem bonitinho, ó. O Sérgio que montou, ó lá, ficou bem arrumadinho. Se fosse azul, era melhor, né, mas não tinha, então tá bom demais. Ó, lá fora foi colocado todo e foi colocado um rufo, só que lá em cima, aonde tá as placas solares, é, onde foi fixado, ainda não foi dado acabamento. E com isso, o rufo fica cheio de buraco, ó lá. Aí, vaza tudo, que se eu tivesse usando agora a cozinha externa, eu ia tá tomando chuva. Mas vai ser consertada, porque ainda o Exidio ainda não teve tempo de vir aqui em casa. Mas, ó, eles vão ter que colocar uma PU lá em cima, uma borracha, talvez, pra dar um acabamento e colar ela com PU, alguma coisa assim. Porque todo lugar onde tá afixado as placas solares, tá assim, com esse tipo de vazamento. Mesmo com o rufo, com a calha. Ah, vai ficar bom. É assim mesmo. Construção é assim mesmo. A gente vai vendo os erros e vai consertando. Falou! Ó, agora que eu vi o Felipe, ele tirou a calha, o rufo, pra poder colocar essas lâmpadas. Por isso que tá vazando tanto, olha, tá vazando para caramba. Porque tá sem a calha. Só que agora, eu não sei como que eles vão fazer pra colocar a calha de volta, por causa dos fios dessas lâmpadas. Eu não sei como eles vão fazer. Eu tenho a impressão que eles vão ter que cortar um pedaço, pra poder passar aí e encaixar esses fios aí, né? Porque desse jeito aqui não dá. Se eu tivesse cozinhando, ia cair tudo em cima do fogão, em cima da pia, porque olha o tanto de água. Isso porque nem choveu muito, não. Tá garoando forte só. Mas, vamos ver o que eles vão fazer. Depois é o fogo. Eu vou aproveitar que a chuva deu uma trégua, porque pelos trovões eu acho que vai chover mais. E vou lá no ônibus pra ver se deu vazamento. Eu tô preocupada com o climatizador da sala, porque ele tá só encaixado, ele tá funcionando, mas não tem ainda acabamento. Não tá fixo. Eu vou lá olhar. Graças a Deus, não entrou água em canto nenhum, nem nas janelas, nem essa. Eu até puxei a cortina, que era exatamente onde tava muita água, minando muita. Mas, por incrível que pareça, lá dentro tá sequinho. Nem a borracha de dentro não chegou a molhar. Graças a Deus. Ó, não teve um pingo sequer. Chuva acabou agora. Choveu mais, mais forte. Caiu uma toró, na real. E não molhou. Ó, nem nadinha. O chão todo sequinho. Ó lá. Graças a Deus, não molhou nada. Agora é só fixar e colocar acabamento e tá beleza. Ó, o Sérgio chamou os meninos e eles vieram e colocaram de novo a calha. Ó lá. Só que as falhas continuam, tá vendo? Mas ainda é culpa dos meninos, né? É porque foi cortado ali pra colocar o suporte da placa solar. Aí agora eu tenho impressão que o Sérgio vai ter que cortar um pedacinho de borracha, botar lá em cima e depois passar PU. Porque senão, quando chover, vai vazar de novo no mesmo lugar. Que é bem em cima da cozinha externa. Mas vai dar certo. No fim, tudo dá certo. Graças a Deus, né? Oi. Hoje é segunda e ontem nós testamos o chuveiro. Não tá mais vazando, mas em compensação, aqui o Sérgio não quis colocar um rodapé com medo de alguém passar e trupicar, né? Machucar o pé. Só que tá vazando. Aqui, ó, não tá fechando direito. Tá vendo? Ela tá maior do que devia. E o Sérgio até pensou em tirar uma dessas daqui pra ficar menor ou, de repente, tirar essa que é mais estreita pra ela poder ficar menor e mais justa. Mas ele acha que mesmo assim não vai dar certo. Então, nós vamos comprar uma outra porta de PVC também, mas própria não vai dar certo pra box. Porque aí ela vem com um negocinho aqui embaixo, que você passa PU e faz um elevado, né? Pra ver se assim não vaza. Vamos ver. Eu coloquei também uma sacolinha aqui impermeável pra quando a pessoa for tomar banho, coloca a roupa limpa aqui dentro, né? Pra ela poder se trocar e sem ter que sair. E se tiver mais gente aqui, né? E ficou bem legal. Ó, ontem à noite o Sérgio, depois que chegou do trabalho, já colocou a nova porta, já colocou mais PU aqui embaixo, por trás, por baixo, pra tudo que é lado. E daqui a pouco nós vamos testar pra ver se não vaza mais aqui embaixo. E aí vai faltar só eu pintar essa aqui de pretinho. Agora vamos testar pra ver se não vaza mais aqui embaixo. O certo acho que seria eu entrar no box, fechar a porta... A princípio tá vazando aí? Olha lá no quarto pra ver, por favor. Você estava no quarto? Tá. Então, a princípio deu certo. Tá fresquinha. Tá fresquinha. E aqui não cai não, tá? Não, né? Não espirra água pra ir pra fora? É coisa boa. Apesar que eu comprei um tapete pra pôr aí fora, só pra gente secar o pé. Então, beleza. Sucesso! Aqui bem nesse cantinho, vazou um tantinho assim, aí o Sérgio disse que lá tá lotado de PU, mas amanhã quando estiver seco, a gente vai pôr mais PU e vai testar de novo. Mas vai dar certo. Nem chegou aí pro quarto assim, vazou só um tantinho assim, fez uma pocinha. E é isso aí. Oi! Hoje é quarta-feira, nós devíamos estar comemorando o nosso aniversário de casamento, mas estamos aqui tirando as ferrugens do ônibus. Quem acompanha a gente desde o comecinho, teve um episódio, eu vou deixar o card aqui em cima, mostrando as ferrugens, falando que não tinha muitas, que tiraram as janelas e que tinha dado tudo certo e tal. Tinha ferrugem, lógico que ele tem 30 anos, mas não era tão ruim. Só que com o passar do tempo a gente foi vendo que foi aparecendo ferrugem em tudo como era lugar. E aí o Sérgio chamou um funileiro e ele veio aqui e olha só o estrago. Olha lá. Lá em cima ele cortou um pedaço, aqui embaixo também, olha o chão. Aqui. Zezinho, o que você acha, Zezinho? Olha a bagunça, Zezinho. Ferrugem para todo lado, olha. Fome não. Vou mostrar mais ferrugens aqui, espera aí. Essa aqui que eu nem tinha visto, ele foi cutucar, está todo enferrujado por baixo. Vocês podem ver, ele tirou a porta, porque se alguém também viu, teve um episódio que eu mostrei que o Sérgio, sem querer, acabou estragando a porta. Também vou deixar um card aqui em cima, se alguém quiser assistir, de preferência depois de assistir esse inteiro, por favor. Aí ele está consertando a porta também. A porta ele já desamassou, ela toda e agora vai arrumar esse ferrolho aqui, porque o ferrolho ficou todo torto e aí ele vai ter que trocar. E esse daqui foi o dia que o Sérgio foi lavar o quintal e a suspensão a ar não funcionou, ele achou que tinha levantado o ônibus, só que na real não levantou. Quando ele desceu ali no nosso quintal, arrebentou a frente. E quando arrebentou a frente que nós percebemos que ele estava todo enferrujado aqui embaixo, está vendo? E aí o funeleiro também vai arrumar. Isso porque são alguns lugares, provavelmente se a gente fosse mexer no ônibus todo, acharia muito mais. Eu sei que lá no teto, o Sérgio quando foi colocar a placa solar também achou um pedaço enferrujado que ele também vai consertar. E aí a pergunta que fica é, ele ficou um ano na mecânica para fazer o que? Né? Boa pergunta. Nunca mais. Obrigado. Obrigado.